Música Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a se reunir para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto da deputada Tia Ju, que cria o programa de proteção especial durante os primeiros mil dias de vida de crianças nascidas na rede pública do Estado. A ideia é garantir assistência à gestante no período pré-natal e atendimento pediátrico às crianças até que elas completem dois anos de idade. A proposta aprovada segue para análise do governador. Esse projeto visa cuidar a partir dos primeiros 270 dias que é durante a gestação e o restante, completando um ciclo de dois, até os dois anos de idade, a criança terá toda a atenção, acompanhamento médico. Tudo que a mãe e a criança, o bebê precisar, vai estar ali desenhado neste projeto. Ou seja, estamos aí valorizando e garantindo um direito constitucional à vida e principalmente à qualidade de vida das nossas crianças. Proposta do deputado Carlos Mink cria o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró no município de Cabo Frio. São mais de 450 hectares localizados na área de proteção ambiental estadual do Pau Brasil. O Monumento Natural é composto pelo campo de dunas de Peró, a vegetação de restinga e brejo adjacente, os sambaquis e mais de 4 mil metros da Praia do Peró em estado primitivo. O objetivo do parlamentar é preservar a região, conhecida como Lençóis Fluminenses, manter plantas e animais nativos e formar um corredor ecológico unindo duas áreas do Parque Estadual da Costa do Sol. O projeto recebeu 13 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Monumento Natural não implica em desapropriação, não é um parque, mas protege integralmente, garantindo compatibilizar o emprego verde no ecoturismo com a preservação do ecossistema Duna Restinga. E pode ser criado no Rio o programa Tempo de Mudar, de assistência para homens que tenham praticado violência doméstica e familiar. A proposta prevê apoio psicológico, reuniões em grupo e palestras para a conscientização do crime. O projeto da deputada enfermeira Rejane recebeu oito emendas e retorna às comissões. O Rio pode ganhar o programa Pequenos Órfãos da Covid-19, com o objetivo de garantir auxílio financeiro a crianças e adolescentes que perderam os pais para a doença causada pelo novo coronavírus. A ajuda será paga durante dois anos ou enquanto durar a pandemia, aos responsáveis que comprovem renda mensal igual ou inferior a R$ 178,00 e inscrição no Cade Único. Ou ainda que tenham perdido o emprego durante a pandemia e estejam sem qualquer fonte de renda. O valor do auxílio deve ser de R$ 200,00 por criança ou adolescente e devem ser priorizadas pessoas com mais de 65 anos que cuidem dos jovens órfãos. O texto da deputada Lucinha, do deputado Luiz Paulo e mais 22 coautores foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. O que nós vivenciamos hoje é uma triste realidade das mães que morreram, das vós que morreram. As crianças ficam na casa de vizinhos, de parentes, que não tem nem condição de se sustentar. Ainda acaba ficando com mais de dois, três na sua família. Então é um programa que vai dar esse atendimento específico a essas crianças para que elas possam ter um valor, uma remuneração, para que a família que esteja cuidando venha poder nutrir não só na questão da alimentação, como na questão da educação. E o mais importante é que o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Pode ser alterada a lei de 2018 que criou o Cadastro Estadual de Comércio e Registro de Animais. Proposta do deputado Coronel Salema estabelece regras diferentes para os canis e gatis comerciais e domésticos. Os canis comerciais vão precisar de alvará de funcionamento. Já os domésticos podem abrigar até 15 animais e ficam dispensados do alvará da Prefeitura. Todos os estabelecimentos devem ser acompanhados por um profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária. O texto aprovado segue agora para análise do governador. Proprietários de veículos vão poder requisitar o cancelamento de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro, caso esse rompimento tiver sido feito por um agente público. O motorista deve registrar a ocorrência na delegacia e anexá-la ao requerimento. Caso fique comprovado que houve uma ação forjada, a multa deve ser anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto retorna a pauta para mais uma votação. O Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual para emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente. A ideia é conectar os órgãos ambientais da administração pública, possibilitando uma ação mais rápida e eficiente para minimizar os impactos ambientais provenientes de tragédias e calamidades. O projeto do deputado Marcelo Dino foi aprovado e retorna para a segunda votação. Foi discutida ainda a proposta que obriga as concessionárias do Estado a emitirem faturas separadas para consumo de água e uso da rede de esgoto. O projeto do deputado subtenente Bernardo determina também que os valores sejam representados em gráficos, de forma simples e de fácil compreensão para o consumidor. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação em plenário.